É pessoal, do lado de lá não pode, não pode ter duas televisão, não pode ter dois carros, não pode ganhar bem, porque se você ganhar bem você não vai apertar o botãozinho dele, não é? Mas eles tem que andar de primeira classe, pode ostentar, quem não pode são os brasileiros, brasileiros não podem ostentar, brasileiros tem que viver de ração, segundo eles, segundo o que eles querem para o Brasil, é o que tem ali naquele país vizinho lá que dão ração às pessoas, são 12 ovos para a pessoa passar o mês inteiro, é isso que eles querem, mas para eles podem, está liberado, mas o povo não, não pode ter mais de uma TV, não pode ter dois carros e não pode ganhar bem, porque isso são palavras dele, Se o povo ganhar bem, se o povo ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele vai ter um pouquinho mais de intelectualidade, e ele tendo um pouquinho mais de cérebro, de mente, tempo para estudar alguma coisa, ele vai entender que eles não prestam. Ele falou isso, não são palavras minhas, são palavras dele, quem assistiu vídeos anteriores é que eu não lembro qual vídeo foi, mas ele disse isso, acho que todo mundo deve ter visto isso em outras plataformas, né? Então, é o desejo dele, é que o povo, e eles, gastou mais de, sei quantos milhões, já chegou a abrir, viajando em menos de um ano, quem que gasta isso? Acho que nem a pessoa mais rica do mundo, gasta esse tanto de dinheiro somente viajando, né? Não tem como, é só ele mesmo para conseguir essa proíza. E enquanto o ano passado, o ano atrasado, Bolsonaro, Bolsonaro, gastou, Bolsonaro, 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 gastou esse ano, o olhinho dele está, ó. Nada está acontecendo na Amazona, cartão corporativo está tranquilo, estão todo mundo cego, né? Porque...